Abre a câmera aí, Fabrício, que eu estou com a Jéssica Souza, ela que é esteticista lá da Divina Cor, e está aqui para anunciar junto comigo a estreia do novo quadro aqui no TV Sul Mulher, onde falaremos sobre estética. Tudo bem, minha linda? Seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Obrigada, Ju. Novamente? Novamente, fiquei tão feliz pelo convite. Então, Divina Cor, né? A Jéssica, que vai apresentar, será a nossa parceira aí no quadro, né? O quadro que vai se chamar Estética na Melhor Versão. Por quê? Porque a estética, gente, não é aquela casinha de fantasia, de milagres, assim, né? Entra ali dentro da máquina e sai... Quem dera, né? Não é assim, né? Lá a gente busca um complemento a todas as outras coisas que a gente já procura fazer, né? Quem quer buscar aí uma melhora, um certo padrão, enfim, acaba aderindo à estética como mais um nesse grande combo que a gente tem que ter quando a gente pensa em estética, né? Porque não adianta. Vai entrar a alimentação, vai entrar o consumo de água, vai entrar o exercício físico, né? E aí a estética complementa. É isso, né, Jéssica? É isso, é. Estética hoje é saúde, né, Jô? Saúde mental, às vezes. É tudo que a gente precisa pra mulher. Antigamente, estética era algo muito surreal, né? Algo fora da nossa realidade, das mulheres. Era algo extremamente caro, difícil ao nosso acesso. Mas hoje a estética tá em todo lugar, estética é saúde, estética é bem-estar, tem que ser encarados os procedimentos de uma forma leve, tranquila, que vai trazer algo, um benefício pra nós, né? Uhum. E como é que, o que nós vamos trazer no nosso quadro? Quais serão os assuntos? Tem tantos assuntos, né? A estética hoje não para de trazer novidade, não para de aumentar, assim, os seus serviços, mas vamos trazer assuntos sobre siluíte, estria, né, gordura localizada, metabolismo, metabolismo lento, podologia, massoterapia, tudo isso envolve estética e benefício pra nossa saúde, né? Uhum. Qual é o maior vilão da mulherada? Ah, gordura localizada, com certeza, né? É extremamente, hoje nas estéticas, os tratamentos mais avançados são em relação a isso, são por gordura localizada, né? Gordura localizada é o vilão de qualquer uma. Bananinha, celulite também. Mas a gordura localizada, hoje é o maior vilão. E como é que se tira gordura localizada? Isso tem ele. Pra saber, vocês vão ter que acompanhar o quadro, né? Mas a Jéssica vai dar uns spoilerzinhos aqui pra gente, só pra deixar água na boca. O quadro vai estrear na terça-feira que vem, né? E quem tiver aí dúvidas ou sugestões de temas, já pode encaminhar pra gente também. Como é que se tira gordura localizada, Jéssica? Ju, hoje existe M tratamentos pra gordura localizada, né? Mas hoje, digo por mim, pelo que eu mais faço na estética hoje é a CRIO, né? A CRIO lipólise, que é um tratamento progressivo, não é um tratamento invasivo, é um tratamento de alta tecnologia, chegou recentemente no Brasil, foi desenvolvido fora do país, essa técnica. E aqui na nossa região, assim... Mas é aquela que esquenta e fria? Não, não, só gela, ela só congela. Ela chega a uma temperatura negativa, e aí entra num processo inflamatório essa gordura, e essa gordura aí vai morrendo, né? Entra em apoptose, como nós chamamos, e ela vai morrendo no decorrer desses 90 dias. As diferenças são imensas, né? Conhecido como até uma lipo sem corte, e o resultado é muito grande, auxilia muito com a flacidez, ativa muito o colágeno da região. Então, hoje, o nosso carro-chefe, assim, pra tratar gordura localizada, eu ainda trabalhando na estética há tanto tempo, não vi nada ainda tão preciso, sabe? Algo com um resultado tão grande, assim. Mas essa é a mesma que surgiu alguns anos atrás, que também congelava? Existem duas formas de crio, dois equipamentos. Tem a de sucção, que também congela, mas é com uma manopla, suga gordura pra manopla, enfim. E tem a de placas, né? Mas também tem a técnica que a gente fala que é esquenta e esfria. Mas depende muito do profissional, isso varia, né? Eu não gosto de mexer muito com duas temperaturas tão extremas, tão negativas e máximas. Então, eu prefiro sempre usar a negativa pra que essa gordura entre em apoptose e tenha certeza que ela entrou no processo inflamatório. Mas existe, sim, pessoas que usam quente, esquenta e fria, esquenta e esfria, mas eu prefiro sempre trabalhar com a parte do congelamento da gordura, né? O resfriamento negativo. Essa gordura só entra em processo inflamatório se ela chegar de 2 a menos 1, né? A gordura, ela precisa estar com uma temperatura muito baixa pra entrar nesse processo inflamatório. E a celulite? Celulite, Jô, radiofrequência, massoterapia é ótima, uma drenagem é ótima. Existem muitos, né? Hoje, existem até suplementos alimentares que a gente pode tomar pra auxiliar na nossa pele, colágeno, enfim. Também tem a... Além da radiofrequência, tem... Ai, me fugiu o nome. Mas tem vários tratamentos que a gente ativa a musculatura, a endermoterapia é excelente pra celulite, mas tudo isso a gente vai trazer pra vocês, assim, mostrando, às vezes, o equipamento, né? No nosso quadro, vamos explicar tudo direitinho. Onde é que fica a Divina Cor? Hoje nós mudamos de endereço, a gente atendia ali no Angelone, mas inauguramos um espaço novo, um espaço um pouco maior, ao lado do Giasse, na Avenida Caetano Lúmer, bem na lateral da escola ali, do Castro. Hum... Deixa eu pensar. Do lado do Café da Vó Torinha, uma casa branca, de esquina, é ali que a gente tá agora. Ah, tá, tá. Por que Divina Cor? João, ainda ontem tava conversando sobre isso. Na verdade, quando eu iniciei, eu era manicure, né? Muitos anos atrás. E aí, me surgiu esse nome, assim, pra mim, porque tudo que vem divino é do céu, né? E isso apareceu na minha vida, assim, foi algo muito natural, e eu escolhi esse nome. E agora também vai fazer muito mais sentido, né? Semana que vem eu vou pra fora, vou estudar, e eu vou fazer... Nós vamos ter o bronze no nosso espaço, um espaço natural. Então, esse nome nunca fez tanto sentido agora também, Divina Cor. Mas Divina Cor, assim, porque foi algo muito de Deus na minha vida, o Divina Cor, sabe? Foi... Então, atendi o Divina, como se fosse algo disso, e Cor, porque eu era manicure quando iniciei, né? Há muitos anos atrás. E não quis mudar, assim. As coisas foram mudando, a estética foi entrando na minha vida de uma forma muito leve, fui estudando, e eu não quis abrir mão desse nome que era lá da minha maletinha de esmalte quando eu iniciei, sabe? Então, quis deixar esse nome. E esse nome, hoje, graças a Deus, tem se tornado conhecido. Sem falar em Divina Cor, geralmente alguém já ouviu falar. E como é que vai ser essas sessões de bronze? Bronze natural, né? A gente vai trabalhar com bronze natural, a gente tem um espaço reservado pra isso. O que é o bronze natural? Bronze natural é uma exposição ao sol com segurança, né? Com fita, nós vamos trabalhar com a fita, com a marquinha que a nossa cliente desejar. tem umas que preferem mais larguinha, outras mais fininha. Aquela que bota a fita. A bota a fita. Aí a gente vai trabalhar com... Existe a marquinha neon, existe a marca básica. Então, isso tudo... O que é a marquinha neon? A neon, ela aparece muito mais. Aí precisamos de muito mais sessões. Porque é com segurança, né? Às vezes a gente vai pro sol e o nosso biquíni sai do lugar e lá tu fica paradinha. Mas pode fazer com o biquíni também, né? Claro, pode fazer com o biquíni... Eu particularmente não gosto muito daquela marquinha da fitinha. Eu acho que ela fica... Artificial. Artificial. É. Eu também. Eu prefiro o meu biquíni, assim, que daí a gente consegue... Fica mais natural. Mas aí lá tu fica paradinha, a gente coloca os produtos certos, né? Com segurança, proteção, o tempo certo, né? Pra não te dar infiltração, enfim. Hidratando os clientes, tomando suquinho, suco de cenoura, laranja, pra acelerar. Tem todo um processo, assim, né? Mas pra isso eu tô saindo agora alguns dias pra trazer essa novidade pra nossa casa. E quando é que vem? Em setembro. Eu acredito que na segunda semana de setembro a gente já tá bronzeando todo mundo aí. Tá escutando aí o universo. A sabor de mandar um sol aí pra gente, né? Deu, deu dessa chuva, pelo amor do Pai, sagrado. Precisamos do sol. Se fosse por mim, só chovia no final de semana, né? Sabadão, assim, de tarde, domingo de tarde, pra curtir um dia de semana. Ai, gente, vamos ser francos, né? Sair, trabalhar, dia de chuva, é duríssimo. Olha aí, nós queremos pegar um bronze, ô, universo. Então, né? Capricha. Equilibra melhor esse tempo aí pra gente. Se bem que ontem tava um dia bem agradável, né, gente? Ontem, pra mim, era o dia, assim... Perfeito. Perfeito, sabe? Perfeito. Bom dia, TV Sui e Jéssica. Profissional top. Qualidade, referência em resultados e bom atendimento, com certeza. Meu nome é Jaqueline, diz ela aqui. Anderson Fernandes aqui. Bom dia, bom dia. Então, é o seguinte, pessoal. A partir de terça-feira que vem, além dos quadros que já temos nas terças-feiras, né? Deixa eu até puxar minha colinha aqui, porque é muito quadro aqui nesse programa, gente. Eu não lembro de todos, né? Terças-feiras temos Saúde Mais Verde, com Lorela D'Agostin. Temos a dica da nossa Nutri, Liz Dordetti. Temos os nossos pets, né? Com a maravilhosa Tuana Lunardi, quadro aí que tem feito bastante sucesso. E vamos ter também o quadro da Estética na Melhor Versão, onde você, a mulherada aí, chegando aí, né? Estamos pertinho aí já da primavera, primavera, daqui a pouco o verão chegando aí. Todo mundo quer num passe de margem, quer ficar... Agora é a hora. Ficar magra, não sei o quê, né? Faltando um mês para o verão, botar pequenezinho de crochê. Pois é, mas é que tem que começar antes. Aliás, tem que manter, né? Manter, porque, tipo, como qualquer outra coisa que a gente faça na vida, né, gente? Tem que ter manutenção. Então, ah, eu vou lá, vou fazer 10 sessões de não sei o quê, vou sair linda, maravilhosa e vou permanecer assim para o resto da vida. Não, não vai, meu bem. Não vai. Não vai. É triste. É igual, ah, vou lá na Bárbara Rosa, vou fazer um reiki maravilhoso, vou alinhar meus chakras e vou seguir equilibrada pela vida. Não, não vai, meu bem. Não vai. Você vai ter que estar fazendo manutenção. Assim é para cabelo, é para unha, é para dente. É para tudo, para tudo nessa vida, né? Até casamento tem que fazer manutenção, gente. Então, imagina a estética, né? É assim, não é? É, é verdade. Dá para dar um tratamento de choque assim, uau, o verão está chegando, dá-lhe um... Quando a gente inicia um tratamento... Mas aí... É bom encarar esse tratamento assim já, tipo, vou mudar meus hábitos, né? É, exatamente. Encara isso como se fosse algo novo. Sempre falo na estética, encara isso como algo novo, vai trazer algo novo para a tua vida, já começa a se cuidar, já traz isso como uma reforma já, né? É. A Jéssica falou uma coisa aqui que me fez lembrar o sentimento que eu tive semana passada quando eu retornei para a academia, né? Depois de algum bom tempo procrastinando, voltei para a academia. Não preciso nem dizer o quanto o bem que está me fazendo, né? Porque, além da parte física, estética e tal, tem a parte mental também, né? Mexe com os hormônios e tal. Então, beleza. Daí o poder é tanto, gente, que da coisa como mexe com a gente, com o emocional, porque aí libera também aquela sensação de uau. Eu me propus, sabe? Quebrei. Quebrei. Agora só vai. imediatamente já vem, o teu senador já manda uma informação de, opa, se você está conseguindo esse, você vai conseguir o próximo, né? Então, já vem na mente, já vem no desejo a realização de um próximo objetivo, de um próximo propósito, né? Que pode ser, sei lá, ah, não tomar mais café com açúcar, eu já não tomo há muitos anos, né? Ah, eu desejo muito correr, né? Sei lá, é de cada um. Mas aquela iniciativa já gera um motivacional para um novo propósito, para uma nova motivação. Eu já tenho o meu. Já tenho o meu. E a estética, o que eu aprendi sobre estética? Que se você aliar a estética com o exercício físico, é uma duplinha, ó, casamento perfeito. Entendeu? Porque os equipamentos, a atividade física, o exercício físico, a atividade física é uma coisa, exercício físico é outra, a gente já aprendeu aqui no programa, né? O exercício físico, feito algumas horas depois de você fazer algum procedimento aí em máquinas, né? Ele potencializa a ação daquela máquina. É ou não é? Verdade. A alimentação, o exercício físico, atividade, é muito importante, né? É saúde, por isso que a gente diz que estética é saúde, né? Estética não é luxo, estético não é... Estética é saúde, é mental, né? Porque isso transforma vidas, eu digo por mim, pela estética, assim, quando elas, assim, iniciam um procedimento de crio, por exemplo, que é perder a gordura localizada, não é só uma barriga, é uma história atrás daquela barriga, é uma gestação, é uma depressão pós-parto que houve depois que a gente se olhou e viu que o nosso corpo mudou, então, essa iniciativa de viver algo novo mexe muito com a gente, porque a gente tem que estar preparada pra isso e pra potencializar aquilo, porque ninguém quer fazer um resultado, investir em si pra ter um resultado de 30%, se tu pode ter um resultado de 100%, aí uma alimentação saudável, uma atividade, um exercício, estética, é outra pessoa, renasce, é um renascimento, assim, a gente larga o velho pra viver algo novo, uma pessoa mais saudável, com mais disposição, autoestima, roupas que não entravam e agora entram, calças que eram um número muito maiores e agora entram, então isso, nós mulheres sabemos o quanto isso é importante, então vale a pena esse esforço de atividade, eliminar gordura, peso, faz diferença total na nossa vida, né? Com certeza, mexe com emocionar, como eu estava falando, né? É muito além da estética, muito além da estética. A Eliette está dizendo aqui, oi, bom dia, essa pessoa que está falando aí, a Jéssica é uma ótima profissional, tudo que faz é com muito amor, parabéns pra ela. Como é que é formada a tua equipe lá, Eliette? Jéssica, falei da Eliette aqui. Hoje, Jô, nós estamos em fase de contratação também, né? Porque a gente precisa ter uma equipe maior, né? Estamos em um espaço maior, mas hoje a gente tem a Dai, nossa podóloga, a gente tem a Sônia com a massoterapia, manicure, a Júlia, que me auxilia muito, eu na parte da estética, nós temos um espaço masculino também, que é o Rodrigo que domina essa parte, mas a gente ainda precisa... Do que que tem no masculino? É uma parte, é uma barbearia, uma barbearia, mas procedimentos estéticos a gente também faz em homens, né? Também trabalhamos com podologia masculina, massoterapia masculina, procedimentos estéticos também, mas ele fica com uma parte anexa, né? A estética, cuidando dessa parte visual. E a gente ainda estamos nessa fase de contratação, biomedicina, nutri, agora nós vamos ter o bronze também, assim, creio que nos próximos 30 dias nossa equipe já esteja ainda maior. Estamos nessa fase de entrevista, adaptação de salas, enfim. E desde quando vocês foram ali para o novo espaço? Ah, faz 15 dias só. Ah, aí. Faz pouco tempo, faz bem pouco tempo. Já está tudo em ordem? Porque mudança é difícil, né? Já, porque eu sou muito ansiosa, ansiosa, né? quando surgiu a oportunidade de se mudar, eu já estava lá. Já estava, já tinha levado coisa no carro, eu nem esperei, já coloquei as coisas no lugar e a gente já está com as salas da podóloga prontas, a massoterapia pronta, a minha também está pronta, só falta o resto do pessoal chegar, mas a gente já está lá e já estava lá no outro dia. Assinei contrato na sexta, no domingo nós estávamos lá dentro. É isso aí, né? Não dá para perder tempo. Muito bem, então, pessoal. A partir de terça-feira, então, estreia o quadro aqui, Estética na Melhor Versão, com a Jéssica, ela que vai trazer as informações aí todas as terças-feiras para nós sobre esses variados temas, tirando também dúvidas, né? O pessoal pode interagir, pode mandar suas perguntas, suas dúvidas. A gente só não vai falar de valores aqui, mas vamos trazer todas as informações sobre cada etapa, cada procedimento, vamos falar de celulite, de estria, de gordura localizada, enfim, de tudo, tá? Tudo relacionado à estética corporal e facial, certo? Pois é, no facial a gente não falou... Mas também fizemos facial, né? Dermaplanning, uma limpeza de pele também, por isso a importância exige de uma biomédica, que consegue trabalhar com os invasivos, né? As toxinas, os preenchimentos, mas também vamos trazer sobre isso no nosso quadro também, vamos falar da importância de uma limpeza de pele. Hoje, na estética, eu vejo, assim, as limpezas de pele que eu faço e pergunto, nunca nem fez uma limpeza de pele. E aí, como a gente usa um bisturi, fazemos dermaplanning, sai uma sujeira, assim, antiga de anos, né? A importância que a nossa pele precisa desse cuidado. É verdade. Vamos trazer isso também no nosso quadro. E, novamente, né? Aprender a fazer o seu skincare em casa também e tal. As pessoas me perguntam, Ah, Jô, eu tenho uma pele tão boa. Eu tenho mesmo, sempre tive, né? É DNA. Mas eu tenho também muito cuidado. Eu cuido. É limpar, é hidratar, é usar um serum, né? Tudo isso. Tem que ser, né? Senão, não adianta. Se não ficar... Minhas filhas dizem que eu sou a... Eu boto camada em cima de camada de maquiagem, são umas mentirosas. Não, senhoras. Eu... Às vezes, sim, né? Tipo, por exemplo, Ah, vou sair daqui da TV, tenho um compromisso de noite, não vou passar em casa, já vou direto do aquele... Né? Dá mais um... Uma tapeada. Mais uma tapeada, mais um reboco. Mas depois tiro tudo, limpo direitinho, tem o produto lá no boxe, lá no banheiro, tudo lá. Direito, é na agenda. Não pode ter preguiça disso, gente. Isso tem que se tornar um prazer, entendeu? No seu dia a dia. Um prazer. Né? Por exemplo, Eu tenho um prazer de manhã acordar bem cedo e passar meu café. É um ritual pra mim. É uma coisa sagrada pra mim. É uma coisa que me dá alegria. Sabe aquele ritual, passar o café? Eu passo passadinho mesmo com a dor. E da mesma forma, tá? Limpar a pele, cuidar, passar lá o hidratante, o cero, não sei o quê, ou se maquiar. São prazeres. Tem que transformar isso numa coisa boa, entende? Entender o processo também, né? É, e o porquê, né? Muitas pessoas, assim, encaram a estética, tipo, exatamente como tu falou, assim, gente, não é mágica. Não. Às vezes tu vai iniciar um procedimento facial, um skincare, mas isso vai levar algum tempo pra ti. Tu não vai passar o skincare hoje pela manhã e amanhã tu vai tacar com o rosto da Ju, com a pele da Ju. Anos de tempo, de investimento, de cuidado, né? É importante isso. É, com certeza. A gente vai aprendendo e vai aplicando, né? Mas as moçoilas aí mais novinhas... Já comecem. Quanto mais cedo entenderem esse processo, melhor, né? Verdade. A Daye, a Ju, aqui, podóloga, saúde é muito importante. É verdade. A beleza e a saúde, elas andam de mãos dadas, né? Verdade. E isso inclui o emocional e o mental da gente também, né? Se a gente não tá bem com a gente mesma, também, não, Adia, eu sei de... A gente vê, por exemplo, né? Eu já conversei isso uma vez com uma profissional aqui também. Às vezes, a gente vê mulheres que se jogam em tratamentos estéticos, porque aqui dentro tá tudo bagunçado. É, pra preencher vazios, né? Pra preencher vazios e... E é uma busca, né? Pra aquilo. Então, uma ampola pro preenchimento já não dá mais, já tem que ser duas, vira uma neurose, mas é porque aqui dentro... Então, é um... Uma coisa só, né, gente? Então, não dá pra compensar aqui e ali, né? Tem que encarar a estética e o processo de uma forma leve, né? Algo, ai, isso realmente vai trazer benefício, tem que encarar de uma forma leve, porque tudo aquilo que é, eu preciso, e porque a gente tem que ser amada, primeiramente, a gente tem que ser amada do jeito que a gente é. Com certeza. Nós temos que nos amar da melhor da forma que a gente é. A gente tem que amar cada estria nossa, porque é uma história. E depois, usar a estética como um bem-estar. Caralho, eu acho tão linda aquela roupa, eu queria tanto poder usar e aquilo não me permite, vou me cuidar, porque é possível, é possível a gente fazer isso. Mas é o bem-estar é extremamente importante. A mulher é danada, né? Porque, tipo assim, eu tenho quadril, né? Sou a famosa parideira. Sabe como é que é? Eu fui ganhar a minha primeira filha, mas eu fiquei, eita, essa aí é pra ganhar uns 10 filhas, essa é parideira. Eu tenho uma estrutura de quadril, né? Tem mulher, as mulheres retas, assim, que não tem quadril, sonham ter quadril, né? E eu queria ter um pouco menos de quadril, né? Então vai. Ah, a mulher tem um busto grande, né? Ah, eu queria tirar, a outra não tem, quer botar. misericórdia, mulher. Mas é como eu sempre digo assim, ó, faz aquilo, que aquilo te incomoda muito, né? Tipo eu, quando eu coloquei meu silicone, eu, foi uma das melhores coisas que eu já fiz por mim na minha vida, entendeu? Para a minha autoestima, certo? E show de boa, e não, e só vou trocar, não vou tirar, entende? Mas isso é muito, muito ligado à minha autoestima. Então, é isso. Aí o quadril, a gente aprende, vou fazer o quê? Vou serrar? Não tem, né, gente? Pode fazer criouro. Então vou aprender a amar, né? Beleza. Vim com o corpão violão, então vamos lá, né? Eu acho, é ligado, térmico, aquelas mulheres retas, assim, que não tem quadril, bem magra e tal, sem bunda, sem nada. Eu acho... finas, né? Tudo! Mas não, as mulheres querem ir lá, tá um bundão, né? Aí tá tudo certo, gente, cada um na sua. Mas o fato é que tem coisas que, tem mulheres que tem uma estrutura maior e tal, não adianta, o jeito é se gostar. E aí sim, busca na estética um agrado a mais, vamos dizer assim. Eu, Jô, penso assim, esse é meu pensamento ao alto, dos meus cinquenta e poucos anos. E a gente merece esse cuidado, né, Jô? Tipo, tirar um tempo pra gente se cuidar, um tempo pra ti, a gente merece esse mesmo. A gente tá sempre tão em função de outras pessoas, de casa, marido, filho, trabalho, e quando a gente tira um tempo pra se cuidar, tu já tá, deu teu pontapé inicial pra tu, pro novo tempo, né? Com certeza. A gente precisa desse cuidado, alguém cuidar da gente, porque a gente cuida tanto de tudo. Exatamente. E quando a gente tá em algum lugar, em uma estética, a gente é cuidada, é muito importante. É o famoso eu mereço, né? E merece mesmo. É. E se o marido achar ruim, manda ele, manda ele que lute. Ele que lute, é. Eu, esse problema não tinha mais, graças a Deus. Esse eu já eliminei. Os maridos, inclusive, tinham que presentear mais essas mulheres com isso. Pois é, né? Mas é que eles estão abrindo a cabecinha um pouquinho mais, né? É, devagar a gente vai. Ainda tem aqueles pensamentos, mas, ah, vou deixar minha mulher bonita pra quê? Pra você, criatura. Pra você, não. Primeiro pra ela, né? Primeiro pra ela. Primeiro pra ela. Mas você vai desfrutar, né, meu bem? É o primeiro, né? Ai, essas cabeças machistas são, olha, é uma luta. Ainda vai, acho que, alguns séculos cruz. Vamos ver quem é que tá mais aqui. Parabéns à Jéssica Souza pelo excelente trabalho. Olá, bom dia, gurias. Vou toda semana lá. Minhas madeixas... Essas mãos de fada, parabéns, sucesso. Muito bem. Então, é isso. Na terça-feira que vem, estreamos o quadro Estética na Melhor Versão com a Jéssica e ela trazendo aí todas as informações da parte de estética corporal e facial. Certo? Certo. Não vá ficar ansiosa, hein? Não. Já tô tratando. Já tô tratando. Aqui é bem de boa. Aqui a gente só fala a real, né? Com coração, com carinho. Tá tudo certo. O negócio é a gente trazer informação de qualidade aqui pros nossos telespectadores. Beijo, minha querida. Muito obrigada, Jô, pela oportunidade. Vai ser um prazer eu fazer parte durante esse tempo e trazer tudo o que eu puder de melhor de conhecimento pra nossas clientes, pra vocês, pros telespectadores. Vai ser um prazer esse processo. Com certeza. Será. Tá.